Apresentações, palestras, workshops e encontro com ex-alunos. Assim, foram comemorados os 30 anos do curso de graduação em dança da Unicamp. O diretor do Instituto de Artes, professor Fernando Hashimoto, relembra um pouco da história do curso e destaca os pontos principais durante todos estes anos. Bom, são 30 anos de curso e especialmente no Brasil é uma área muito jovem, a parte artística é muito jovem. Nós começamos aqui na Unicamp com a música há 45 anos, a dança veio nesses últimos 30 anos. E eu acho que o mais emblemático desse curso específico é a potencialidade que ele demonstrou nesses 30 anos na formação de profissionais. Se um balanço pequeno que a gente faz hoje em dia, levantamento pequeno e raso, a gente vê a quantidade de docentes de outras universidades, de outros institutos que foram formados aqui, tanto pela graduação como pela pós-graduação. Então, acho que só essa contribuição para a sociedade do nosso curso é muito forte. A coordenadora do curso, professora Daniela Gatti, conta como foi elaborada a programação dos 4 dias de eventos que comemoraram os 30 anos do curso. Quando foi chegando perto dos 30 anos, a gente começou a pensar em comemorar, que a gente acredita a importância de 30 anos formando pessoas. E a gente começou então a idealizar como seria essa comemoração. E eu tive a ideia de trazer ex-alunos para fazer essa troca entre os alunos ativos dos ex-alunos. Então, eu convidei alguns ex-alunos para mostrarem um pouco do trabalho que estão desenvolvendo, darem palestras, aonde eles estão atuando atualmente. Então, eu acho que essa troca foi muito rica nesse sentido. A atual diretora associada do Instituto de Artes, professora Grácia Navarro, já fez parte do time de alunos. Ela, que ingressou na Unicamp em 1987, participou da comemoração de 30 anos e contou suas experiências desde aquela época. A universidade está integrando uma mudança de paradigma em formação, em criação, em linguagem e em dança. Depois de 30 anos de ter sido formada aqui, eu volto a olhar esse contexto bem diferenciado e do ponto de vista de como prover esse jovem artista contemporâneo que hoje vem se formar na universidade. É um grande desafio que nós estamos enfrentando atualmente. Além do reencontro com ex-alunos, a programação do evento incluiu uma exposição fotográfica que aconteceu na Casa do Lago. No mesmo dia, a professora Lúcia Santaella, da PUC São Paulo, realizou uma palestra sobre arte na universidade. Eu estou dentro e fora dessa área, porque estudei dança e música, mas nunca fui uma profissional desse campo. Mas aprecio muito essa proximidade com os artistas e acho que é isso que me trouxe aqui. As expectativas para o futuro do curso visam a sua expansão. E o objetivo realmente, nos próximos anos, é conseguir um espaço adequado para a execução do nosso trabalho aqui realmente e expandir esse curso, ou seja, tanto na parte de extensão, que é uma coisa que a gente está começando agora, mas também na pesquisa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri